Salve rapaziada, eu tô aqui no início do vídeo pra falar que a opção seja membro do canal tá ativada e com alguns benefícios bem legais. Então quem puder ajudar se tornando um parceiro do canal aí, vai ajudar muito no crescimento. É isso, e bora pro vídeo. Terceiro príncipe Terceiro príncipe Eu nasci no mesmo dia que meus três irmãos Mas não somos iguais como filhos Enquanto eles são tratados como filhos perfeitos, eu não Eles ainda me tratam como lixo Mãe, me diga não tenha arrependimento Mãe, me sacrificou pra eu ter sentimentos Pai, por que me prendeu aqui tanto tempo? Você tem vergonha até do meu nascimento Então me joguei no mar, não vou olhar pra trás Se não me quer como filho, eu não te quero como pai Desertado no estibul, o navio envolve Nós dois a afundar, naufragados em uma tempestade Depois de passar fome tantos dias Eu entendi o valor da comida Algo que não se deve desperdiçar Eu tirei sua perna e seu sonho Então seu sonho eu vou levar Você conhece o álbum, sonho de todo cozinheiro Onde se juntam peixes e guarias do mundo inteiro Tenho meus sonhos e meus princípios Vou me dar nova desperdiçar Pode ser um amigo ou um inimigo Me ninguém merece passar Cara, tu já disse eu não vou entrar Minha lealdade é eterno Se a gente se restaura ou te ameaça Eu só preciso usar minhas pernas Minhas mãos vão se agradar Não vão feitas pra lutar Mas que cozinheiro teria medo de se queimar? Aqui, você defendeu a pessoa errada O fim, me mostrou uma nova jornada Eu percebi quando que do meu sonho eu desisti De pedirmos nosso sonho É vibrão que você vai Muito obrigado, Zé Se fosse eu ter sido meu pai Mas agora eu devo trilhar Me aventurar com chapéus de palha Eu tenho sonho Ter o mar se juntar Minha perna pega e volta Pelos chapéus de palha Porque eu senti tudo o que eu passei Eu só senti tudo o que ninguém E eu quero brilhar, queimar Enquanto eu sonhar Vamos lá 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 E além que paga Seu mundo sofreu sua vida inteira Não me soa mais do que navegadora Você é nossa companheira Entrando na Grand Line Pesamos promessas em torno de um barril Um país que não sofre rumo a guerra civil Eu sempre mando o plano se você não me envio Me ser, princípio Viver por você Veja o X no braço Você não está na cama mesmo que longe Você não está na cama mesmo que longe Você não está na praça nós vamos seguir Você não está na deus e tenta derreter Nosso sonho Você quer me matar, o meu cigarro acender Rápido de um outro beijo, despedindo o quê? O governo mundial está atrás de você Então só diga que você quer viver Dia bom de água Minha perda em favor Estepenário Vocês vão sair queimados Pelo vão ser 37 milhões Minha recompensa Não tem valor Eu morro aqui O Luf eu faço suportador Mas nós vamos nos separar Nessa linha eu vou treinar São mais de 3 dias em 2 anos Vamos nos encontrar Peguei mão, vai dar um casamento Quando eu serei o noivo Amigos ameaçados É minha família de novo Não sei que esse é É um problema só meu Isso é uma testa Vem me acartar Eu fui ver uma garota Mas eu vou voltar Eu tenho um pai Mas ele nunca seria você Sabe que eu só vou cooperar Se alguém me prender Não vi por que cê tá aqui E eu não queria fazer Faz que seja eu Se alguém tiver que te bater O que eu sinto Não consigo dizer Só me resta mentir Você que leva o chute Por que? Que tá doido em mim Queria que entendesse O que perco se me apoiar Vai muito ouvir Que sem mim Cê não vai realizar o sonho Se eu deveria se poupar Eles me casando Mas por isso tava me enganando Ao invés de nos casar O plano era Só nos assassinar Alguém assim nunca poderia se casar Não existe um luz Só me resta chorar Como eu fui cego assim Achando que Eu iria usar o lar No fim de eu dar Vamos e não me perdoar Verdadeiro desejo é Pro sonho eu quero voltar Mesmo que minha família Seja ali Se eu quero salvar Eu vou matar Faremos isso Na festa do chão Mesmo que um plano tanto errado Ela vai ter que provar O bolo que eu vou fazer Vai ser de matar Vamos parar no Maioco Dando o bolo primeiro Alimentar quem tem fome É o dever de um cozinheiro Sem quem eles confiam Em bem Luffy pra te salvar Eu sou aqui Sabia que você iria vencer Agora o sol nós iremos ver Eu tenho um sonho Eu tenho um mar se juntar Com a minha perna Pega e sobra No chapéu de palhada Porque eu sei de tudo o que eu vou ser Eu sou sua sonha Eu vou me ligar E na pele brilhar Queimar enquanto eu sonhar Eu tenho um mar se Eu tenho um corte Eu tenho um coração Oh, 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 oh